Se eu te desejo, muito alegre e prazer Inquilista, é muito grande E me ama, como eu amo você Vem, faz aqui frente, sofrinha e levada Vem, faz aqui frente, sofrinha e levada Vem, não gostar do mundo, se divertindo com este O peixe de amor, em todos os meus olhos Faz você, a maldita, não comece com o secreto Nunca escolhe, diz a quem é você Vem, nunca mais tenha medo Você ama, tudo pode vencer Vem, faz aqui frente, sofrinha e levada Mas, faz aqui frente, sofrinha e levada Se inscreva no canal e ative o nosso canal,